Hummm, oh oh oh, Manuel Costa baby Coisa boa, coisa boa, tu és Coisa boa, coisa boa Tu me cortas o ar, não consigo respirar Quando toco o teu corpo, me pergunto se estou a sonhar Estar contigo é tão bom, não consigo te mergar Incosta mais, incosta mais Não se entalhe, sei, sou teu por direito Enconsta mais, enconsta mais Não sinta receio, seu teu por direito Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Viúda vai me aperta mais Caíste na minha Que coisa louca Que coisa louca Contigo não saio da minha Coisa louca Não te largo não Enconsta mais, enconsta mais Enconsta mais Não sinta receio, seu teu por direito Enconsta mais, enconsta mais Não sinta receio, seu teu por direito Sou teu, eu sou teu Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Viúda vai me aperta mais Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Toda vai me aperta mais Me aperta, me aperta mais Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Rebola como tu rebolas Dança comigo, dança, esfrega como tu esfregas Esfrega como tu esfregas Rebola como tu rebolas Dança comigo, dança Esfrega como tu esfregas Que bola como tu rebolas Toda foi me aperta mais